Então galera, a primeira dica que vai é que câmera eu vou comprar. A câmera que você deve comprar, na verdade, é a câmera do seu bolso, né? A gente tem câmeras de diversos modelos, a gente tem câmera hoje em dia de celular, câmeras excelentes com celular. A gente tem câmera que custa um rio de dinheiro e câmeras mais baratas. Qual você vai comprar? Tudo depende do seu investimento. O que é que você quer com sua fotografia? Se você quer trabalhar profissionalmente, você tem que investir em uma boa câmera. O modelo de entrada da Nikon é essa lente D7000, D7100, D7200. Tô falando de Nikon porque é a câmera que eu mais utilizo e tenho mais respaldo pra falar. Vocês podem investir em Canon, Sony e outros modelos aí, fuge. Principal, invistam em lentes, tá? Lente é muito melhor do que câmera. A lente vai ficar com você a vida inteira. Valeu? Abraço! E aí